Olá, estamos de volta! Essa é a minha, a sua, a nossa formação continuada, 100% online, 100% gratuita. Que bom que você está participando da nona semana Rede Pedagógica Acolhimento. Vamos juntos até o dia 30 de janeiro. Já estamos juntos desde o dia 23, não é verdade? E temos programação até o dia 30 de janeiro, aqui no Instagram e também no Facebook da Rede. Pessoal, estou aqui com os preparativos dos nossos sorteios de hoje. Muitos comentários nos posts oficiais. Já, já nós vamos sortear. Apesar de que hoje a gente utiliza uma ferramenta chamada Sorteio Grã. E hoje ela não está funcionando muito bem. Caso eu não consiga indexar todos os comentários para a gente fazer sorteio hoje, amanhã eu faço sorteio acumulativo. Combinado? Vocês gostaram da live que Edivaldo fez com o professor José Pacheco? Coloca para mim nos comentários suas impressões, para que eu possa ter o feedback de vocês em relação ao nosso conteúdo de hoje. Muita gente participando. Vocês estão de parabéns. Eu vi excelentes comentários na live do professor José Pacheco. E puxa vida, né? Quantas histórias, quanta experiência, quanta sabedoria que a gente pôde ver nessa live sobre aprendizagem e acolhimento. Eu gostaria de lembrar a todos que a nossa promoção, o cupom de R$150,00 de desconto para os cursos online da rede, tá a todo vapor. Muita gente já mandou e-mail pedindo o cupom de desconto. E ainda dá tempo de você que não enviou o e-mail pedir também, tá? Escreva para capi.redepedagogica.com.br e solicite o seu cupom de desconto de R$150,00 para que você possa comprar um próximo curso online da rede pedagógica. Você finaliza a semana rede pedagógica e já inicia um outro curso online da rede, isso mesmo. Você pode adquirir um curso por apenas R$50,00 solicitando esse cupom de desconto ou você pode se tornar assinante da rede e garantir vários cursos online com certificado. Para ser um assinante, você paga no máximo R$10,00 por mês. Assine em www.redepedagogica.com.br ou solicite o seu cupom de R$150,00 de desconto para comprar um curso online por apenas R$50,00 enviando um e-mail para capi.capi.redepedagogica.com.br Para quem está perguntando sobre a frequência, sobre a presença nas lives, eu vou explicar novamente. Pessoal, para garantir o certificado é preciso acessar todos os conteúdos da nossa formação, ou seja, acessar a trilha de aprendizagem na plataforma RPEAD, a plataforma de cursos online da rede. O endereço é www.rpead.com.br Você precisa estar inscrito no evento. Primeiro você faz a sua inscrição nesse mesmo endereço, depois você acessa diariamente para concluir os conteúdos. Lá na plataforma você vai encontrar o link de todas as lives que já passaram, inclusive você pode compartilhar esse link com colegas. Tem os fóruns de discussão no YouTube, tem algumas atividades como, por exemplo, frequência, brincadeiras. Quando você assiste diretamente na rede social, você entra lá na plataforma só para registrar a presença. Clica no link para registrar a presença. Não precisa assistir tudo de novo não, tá? Como perguntaram aqui agora. Não precisa assistir tudo de novo. Mas, se porventura você perdeu algum conteúdo, precisa assistir, tá? Para que você possa concluir todos os materiais da formação. O endereço, a prof. Jossi, ela digitou aí para a gente, ó, e eu já fixei aqui na tela. É www.rped.com.br Você precisa acessar diariamente a plataforma e ler todos os avisos, participar dos posts interativos, conforme as instruções. À medida que você vai seguindo a trilha de aprendizagem que está na plataforma, nós vamos registrando a sua presença, tá? Lá na plataforma não tem, assim, lista de presença para você assinar, não. À medida que você acessa os conteúdos na plataforma, nós já registramos a sua participação. Porque não temos como saber a tua participação apenas pelo Instagram, Facebook ou YouTube, né? Esses aplicativos não possuem uma ferramenta de controle. A gente não tem como saber se você está participando aqui pelas lives. Mas lá na plataforma, você, além de ter todo o conteúdo organizado, todo o conteúdo organizado, a gente pode certificar que você realmente participou. O certificado estará disponível a partir do dia 15 de fevereiro. Atenção! Para quem já participou. Antes, nós liberávamos o certificado no último dia da formação, certo? Mas para que todo mundo possa fazer com calma, sem correria, sem deixar nada do conteúdo para trás, nós resolvemos fazer diferente nessa edição. O certificado, ele é liberado 15 dias após o término da formação. Então, você vai seguindo essa trilha de aprendizagem todos os dias, ok? A gente termina a semana no dia 30. Depois, você ainda tem 15 dias para conferir se você realmente assistiu todas as lives, fez todas as atividades, certo? E a partir do dia 15 de fevereiro, você entra lá e emite o seu certificado. Além do mais, a gente vai incluir novos conteúdos após o dia 30, tá? Então, você precisa acessar lá para verificar. E faz com calma a sua formação, lembrando que é um certificado de 120 horas. De fato, não é um certificado que você faz correndo, né? Para emitir, tá bom? Lá na plataforma mesmo, quando você terminar, a partir do dia 15, vai ter um botãozinho lá azul escrito emitir certificado. Aí, você faz a emissão do seu certificado, tá bom? E se você precisar, é claro, você conta com o suporte da rede pedagógica. Basta você enviar uma mensagem por direct aqui no Instagram. Pessoal, eu não estou conseguindo, apesar de que eu vou tentar mais uma vez, porque eu sou insistente, professora, não desiste. Não estou conseguindo carregar os comentários hoje para realizar o sorteio. Caso não dê certo, a gente vai fazer o sorteio de hoje e de amanhã, amanhã. Porque não está abrindo aqui, eu não consigo carregar os comentários do post. Hoje, eu vou fazer dois sorteios de dois posts, né? O post com a foto da professora Rafaela Marques e com a foto da professora Maria Alice Junqueira. Eu vou tentar mais uma vez, mas caso eu não consiga carregar os comentários, eu conto com a compreensão de vocês e a gente faz esses sorteios todos amanhã. O link da plataforma é o que está aí na tela, fixado. Vamos ver, então, se os comentários vão carregar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Quero aproveitar para ver quem é que está aqui nessa transmissão ao vivo comigo. Oi, Raquel, tudo bem? Luana Aparecida de Souza. Deise da Rocha. Oi, Nisse, que bom que você voltou. Sheila Clemente. Da Rosa Lorenzoni. Terrengue de Mãe, participando aqui da Rede Pedagógica. Vivi Silva. Viviane Mazeto. Mara Quiline. Oi, Célia. Oi, Célia. Boa noite. Boa noite, Marli Chaves. Maristela Azevedo. Neide. Marta, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Edinalva, de São Luís do Maranhão. Helena, de Olho d'Água das Flores. Que nome bonito. A Prof. Jossi é de Alegrete, Rio Grande do Sul. Mendes Fernandes. Que bom que vocês estão aí. Olha, tem gente que vai começar a faculdade de pedagogia no mês que vem e já está se preparando aqui na rede pedagógica. Que bom. Gente, infelizmente, realmente, os comentários não estão conseguindo carregar desse post. Eu vou tentar do outro post para ver se não é um probleminha em relação ao post. Vamos tentar do outro aqui. Vamos ver se a gente consegue carregar os comentários para fazer o nosso sorteio. Jaboatão dos Guararapes, Fortaleza, Ceará, Juazeiro do Norte, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Machado Mineiro, Conceição da Feira, Bahia. Tem gente de todo o Brasil acompanhando a rede pedagógica e também do exterior. Bom, gente, como eu ia sortear dois posts hoje, eu estou tentando carregar aqui os comentários do segundo post. Quem sabe a gente faz pelo menos esse sorteio, né? E deixa os outros dois para amanhã. Vamos ver. Eu gostaria de saber quem ainda está de férias e quem já voltou a trabalhar, quem já iniciou aí o ano letivo de 2022 junto aos alunos. Conta para mim nos comentários. Você está em casa ou já está trabalhando? Escreve para mim. Em casa? Já estou trabalhando? Quero ver pelos comentários quem é que já está aí na rotina, né? Quem já está aí na luta de cada dia dentro de sala de aula. Oi, Saulo. Tudo bem? Que bom que você veio novamente. A Geane já voltou a trabalhar. A Ednalva diz que ainda está de férias. Varia bastante, né, gente? A Ana Galo já está trabalhando. A Josineide ainda está em casa. A Ednalva também. A Zélia. Mas a Elidiana já está trabalhando. Na próxima em especial nós temos muita gente retornando. Deixa eu só pedir a ajuda da minha produção aqui. Produção, pega aqui para mim esse celular. Que estava tocando. Ó, o pessoal aqui já está concluindo a faculdade de pedagogia. Iniciando uma pós-graduação. Oi, Cláudia. Cláudia Sarri. Tudo bem? Que bom vê-la aqui com a gente. Eu vi você outro dia aqui também acompanhando. Muita gente volta dia 1º, né, de fevereiro, às aulas. Mas ainda tem gente curtindo as férias. Oi, Saulo. Está concluindo o curso de letras? Parabéns, Saulo. Excelente escolha. Gente, realmente, hoje, o site de sorteio não está cooperando aqui com a nossa programação. Não consegui carregar os comentários dos posts para que a gente possa sortear os prêmios. Então, eu vou combinar com vocês o seguinte. Amanhã, eu faço esses dois sorteios de hoje e o sorteio de amanhã. Amanhã serão três sorteios diferentes. Ainda dá tempo de você participar de todos eles. Ó, o quarto, o quinto e o sexto post oficial. Todos eles eu vou sortear aqui amanhã. Se aproveita, vai lá no feed da Rede Pedagógica e participa mais algumas vezes. E para contemplar vocês que estão aqui comigo nessa transmissão ao vivo, eu vou fazer um sorteio para quem está na live. Isso mesmo. Só de você estar aqui ao vivo, você já está concorrendo. Quer saber como? É só fazer um comentário. Comenta na live. Pode ser um coraçãozinho, pode ser um depoimento, pode ser um feedback sobre a semana Rede Pedagógica. Que daqui a pouquinho eu vou rolar a tela. Vou escolher um comentário de quem está aqui na live e vou sortear um kit Rede Pedagógica para vocês, tá bom? O kit é composto por camisa da Rede Pedagógica. Como essa que eu estou usando aqui, ó. Ela é bordada na frente. E não sei se vai dar para ver com essa minha fantasia, mas ela é bordada atrás também. Hashtag faço parte da rede. No kit da Rede Pedagógica vai também, ó, um livro do professor Celso Antunes. E um CD, O Essencial do Trem da Alegria. Se você for sorteado aqui na live, você vai receber um kit Rede Pedagógica. A camisa do tamanho da sua preferência, tá? É uma camisa de polo piquê. Camisa polo piquê. Bordada, alinha. Não deforma, não desbota, não solta tinta. Você pode lavar na máquina, pode secar na secadora. Que ela vai estar sempre bonitona para você utilizar. E, claro, eu vou querer que você tire uma foto, né, com essa camisa da Rede Pedagógica. E manda para a gente ver aqui por direct. Quer ganhar? Então comenta na live. Coloca o teu emoji da sorte. Coloca um beijinho. Coloca o seu depoimento. Um coraçãozinho. Que já, já eu vou rolar os comentários. Vou parar em um de vocês. E essa pessoa vai ganhar kit Rede Pedagógica, tá? Mas antes do sorteio, vamos fazer outra coisa. Que eu também gostaria de fazer na live de hoje. Já que a gente não vai ter o sorteio de fato. A gente tem um pouquinho de tempo aqui para isso. Eu gostaria muito de conversar com um de vocês ao vivo. Isso mesmo. Alguém que esteja participando da nona semana. Quem sabe até que já tenha participado das semanas Rede Pedagógica anteriores. E que quer dar um oi para o pessoal aqui da rede aparecer na tela comigo. Hein? Vamos lá? Alguém quer participar da live comigo? Se você quer participar da live, coloca assim nos comentários. Érica, me põe na live. Que aí você entra comigo aqui ao vivo. Para a gente bater um papo. Para eu saber de onde você é. O que você está planejando para esse ano de 2022. Para você me contar um pouco da sua história. Quer aparecer comigo na live? Então digita nos comentários. Érica, me põe na live. Que eu vou te convidar para participar comigo ao vivo. Enquanto isso, todos os demais comentários serão válidos. Estarão participando do sorteio. Que eu vou fazer logo em seguida, tá bom? Vamos lá. Tem alguém que quer entrar comigo ao vivo aqui na Rede Pedagógica? A Sheila. Não está desarrumada não. Vamos. Vai ser uma oportunidade para você se apresentar aqui na nossa comunidade. Quem quer entrar ao vivo comigo, digita Érica, me põe na live. A minha xará Érica Bezerra. Ela está sempre participando aqui. Um beijo, Érica. Ih, eu acho que ninguém quer entrar ao vivo, hein? Está todo mundo envergonhado. Todo mundo já está de pijama. Bem, se ninguém quiser participar ao vivo, eu já vou partir para o sorteio. Estou de olho aqui nos comentários. Ainda estou dando uma chance para quem é tímido, está com vontade de mandar mensagem. Mas não mandou ainda. Você quer entrar comigo ao vivo, hein? Quer entrar ao vivo aqui? Então manda assim, Érica, me põe na live. Obrigada, Ana Paula. Um beijo. Muito carinhoso o seu comentário. Pode participar de baixo do cobertor. Só precisa ter uma internet boa, né? E precisa estar em um ambiente iluminado para que os colegas possam ver vocês. Todo mundo de pijama, Andréia de pijama, Alu Medeiros também. A Lidy já está na cama. Parece que tem alguém que quer participar, mas eu não vi o comentário, não. Está com roupa de dormir. Acho que hoje está todo mundo de pijaminha. Ninguém vai querer participar comigo da live hoje. Mas aí você já se prepara que amanhã eu posso fazer esse convite também, hein? Tem gente que está dodói. O Saulo diz que está dodói. Bem, pessoal, como eu não vi aqui, ninguém que quer entrar ao vivo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Última chamada para quem quer participar ao vivo aqui da live. Gente, me falaram que a Edmeia quer participar, mas eu não vi o comentário dela. Eu estou vendo aqui agora o da Sandra. Sandra, Érica, me põe na live. Vem comigo, Sandra. Seja o convite. Sandra RS Andrade. Estou te enviando o convite para você participar. Ela disse, Érica, me põe na live. Oi, Sandra. Oi, guria. Tudo bem? Ah, tudo bem. Olha, você está acompanhada. Eu e a Lena. Eu assisto sempre a sua semana pedagógica. Sempre tive vontade de participar. Ah, que coisa boa, Sandra. Que prazer te conhecer. E você também, Lena. Está aí assistindo também? Aham. Ai, que cabelo bonito. Está de trança como eu. Obrigada. Adorei. E conta pra mim, de onde vocês são? Fala, Lena. Jaraguá do Sul. Santa Catarina. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Isso. Sandra, você é professora? Eu sou orientadora aposentada, Érica. Ah, que coisa boa. Mas mesmo assim, constante processo de aprendizagem, não é verdade? Ah, que pena. Parece que travou a transmissão com a Sandra. Travou, né, gente? Vocês estão vendo a imagem travada, assim como eu? Eu vou ter que procurar o comentário da Sandra pra adicionar ela de novo. Vamos ver se eu vou encontrar a Sandra RS Andrade. Vou mandar de novo o convite pra ela, porque travou, né, gente? Enquanto a gente estava conversando. Já voltei. Pronto, pronto. Pra mim, a imagem não voltou ainda, mas o áudio, sim. Ah, que pena. Helena, mas eu e a Lena estamos aqui te assistindo, te olhando. E Lena, você tá em que ano, Lena? Eu vou pro terceiro ano, esse ano. Terceiro ano fundamental? Parabéns. Você estuda onde? Na escola Emílio da Silva. Escola Emílio da Silva. E gosta da escola? Sim. Tá animada pro começo do ano letivo? Uhum. Ah, que coisa boa. Eu desejo, Lena, que você tenha um excelente ano de 2022. E você também, viu, Sandra? Foi um prazer conhecê-las. Ah, legal. Obrigada, Érica. Pena que você não tá conseguindo ver a gente. Mas eu estou vendo você. Ah, e olha, pela participação de vocês aqui hoje, a Sandra vai levar pra casa um kit em rede pedagógica. Viu, Sandra? Ah, pra mim tá sem áudio de novo, gente. Que pena. Que pena. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Vamos ver aqui se eu consigo encontrar o perfil da Sandra pra adicionar ela de novo. Que eu tô tendo que voltar nos comentários lá atrás. Vou tentar adicionar ela pra gente terminar de conversar. E pra ela... Tô quase lá, gente. Tô quase lá. Sandra, vou tentar te adicionar mais uma vez, tá? Vamos lá. Deixa eu tentar. Achei. Sandra RS Andrade. Sandra Underline, RS Andrade. Oi, Sandra. Oi. Consegui de novo conectar contigo. Que bom. Eu vim pra outra sala. Ah, tá bom. Olha, você ganhou kit em rede pedagógica com livro. Ai, que legal. Com CD e com camisa da rede pedagógica, viu? Meu, era tudo que eu queria, porque eu só perdi as duas primeiras, né? Participo de todas. Ai, eu tô bem feliz que deu certo. Que coisa boa. Depois você manda uma foto pra gente com a camisa, combinado? Ah, sim. Deixa eu fazer um print. Ai, como é que eu vou fazer o print de nós duas? A Lena vai fazer. Peraí. Como é? Aqui, Lena. E aqui? Ok. Eu vou te mandar depois. Consegui fazer. Combinado. Manda por direct pra rede pedagógica, que assim que terminar a live eu te respondo, tá bom? Ah, legal. E daí quando eu vestir a camiseta eu te mando, tá bom? O meu número é G, tá? Não sei o tamanho de vocês aí, se é normal. É, tem vários tamanhos. A nossa produção vai verificar com você o que é de sua preferência, tá bom? Ai, que bom. Um abraço pro Edivaldo, tá? E eu assisti todas as aulas hoje, achei lindas as histórias do professor Pacheco. Eu acho, assim, muito gratificante aquelas experiências de vida dele, né? Maravilhosas. Ah, que bom que você tá acompanhando. A sua presença, ela é super importante pra gente, Sandra. Ô, Érica. Além do kit que eu vou ganhar, tem como mandar um livrinho pra Helena autenticado da rede pedagógica? Vamos mandar um livro de literatura pra Helena, pra Helena também. Tá bom, muito obrigada. Dá um beijo nela, Helena. Manda pra ela. Beijo. Beijo, Helena. Um prazer conhecer vocês, viu? Valeu, eu que agradeço. Beijo pra vocês todos. Tchau. Tchau. Pessoal, essa foi a Sandra participando aqui com a gente. A Helena também, que a gente teve a oportunidade de conhecer, né? Duas lindas que estão aí participando. A Sandra já participou de outras formações com a gente. Tá ligadíssima, né? Vocês viram que ela participou da live do Pacheco hoje. E só de se prontificar, aparecer na live aqui comigo, ela faturou kit rede pedagógica. Que tá todo mundo querendo ganhar, né? Mas não se preocupe, não. Você ainda terá outras oportunidades. Amanhã eu vou fazer três, pelo menos três sorteios aqui no final da nossa programação. Então você ainda tem muitas chances de ganhar. Ainda hoje vamos lançar novos sorteios. Então são muitas, muitas chances de ganhar na rede pedagógica. Você não pode ficar de fora. Dessa que é a maior e melhor formação para educadores. E vou sortear agora na live um kit pra quem comentou na live. Combinado? Deixa eu só anotar aqui. O arroba da Sandra, que é Sandra underline rsandrade. Pronto. E vou fazer sorteio pra vocês. Quem comentou na live já tá concorrendo. Combinado? Vamos lá? Eu vou rolar a tela pra cima, tá? Esse sorteio é diferente. Vocês vão ter que confiar em mim. Eu gosto de rolar a tela pra cima, cantarolando alguma musiquinha. E vou parar o dedo no comentário de alguém. Vou fixar esse comentário. E essa pessoa leva pra casa um kit rede pedagógica. Combinado? Vamos lá, vamos lá. Você já comentou na live? Então você tá concorrendo. Pode ganhar um kit daqui a pouquinho. Deixa eu ver que música que eu vou cantarolar hoje. Vamos lá. A minha tradicional musiquinha de sorteio aqui é o Adoleta. Então, vou rolar a tela. Vou tentar fazer sem olhar os comentários. Vamos lá. Adoleta, lê peti, peti, petá. Lê café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu. Quem saiu, foi tu. Barra, berra, birra, borra, burra. É assim que a gente canta, né? Eu canto assim, gente. E o comentário premiado é o comentário da Sheila A. Clemente. Sheila A. Clemente. Ela comentou assim, lindas. Tava falando certamente da Sandra e da Lena, que estavam aqui ao vivo conosco. Sheila, que bom, que bom que você participou. Que bom que você veio para essa live. E hoje você garantiu kit rede pedagógica. Já vou anotar aqui o seu arroba para a nossa produção entrar em contato com você. Pegar o seu tamanho, o seu endereço e mandar para a sua casa um kit bem bonito, viu, Sheila? Sheila. Deixa eu ver. Sheila A. Clemente ganhou kit rede pedagógica. E ganhou também a Sandra. Sandra RS Andrade. Ganhou um kit rede pedagógica e um livro de literatura para a Lena. Opa, que coisa boa. Gente, foi um prazer estar mais uma vez com vocês aqui ao vivo na rede pedagógica. Eu gostaria que vocês soubessem que para mim é um privilégio muito grande fazer parte desse projeto. Por meio de vocês, eu aprendo muito todos os dias. Eu sou muito bem recebida, muito acolhida aqui diariamente. Recebo muitos elogios, muito carinho de vocês. Eu sou grata a todas as mensagens carinhosas, viu, a todos os elogios, todos os feedbacks positivos em relação ao meu trabalho. É um depoimento pessoal mesmo aqui agora. Porque realmente para mim é uma honra fazer parte da rede pedagógica. Vocês são muito importantes na minha vida. E a gente se encontra amanhã a partir das 19 horas. Aqui no Instagram e no Facebook da Rede Pedagógica. Nós temos um encontro marcado amanhã com o professor Lino de Macedo e também com a contadora de histórias Jussara Ferreira. Você não pode ficar de fora, estou te esperando amanhã, porque só faz sentido se estivermos juntos. Juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Tchau!